Você pode ligar-me com o seu amor Porém a ter que olhar Estou só pego a ver E vai te amar com o meu timbre Você pode ligar-me com o seu amor Você pode ligar-me com o seu amor Você pode ligar-me com o seu amor Eu sei que você pode ligar-me com o seu amor Você tem que ir embora A alma que não está nos tendo para ti Você pode ligar-me com o seu amor Você pode ligar-me com o seu amor Eu te amo para o seu amor Eu te amo para o seu amor Eu quero saber o meu timbre Eu te amo para o seu amor Eu te amo para o seu amor O nosso peito de paixão O meu traqueiro de dano O topo do... Você... Você faz... Desculpa o coração Você... Eu peguei o que vocêhi Você cortou... Eu... Eu sei que você vai remersar Eu... Eu... Eu sei que eu quitaro... Eu... Para o meu coração E se entregar Coração vai me esquecer E mesmo assim Eu vou me dar Eu vou me dar Ao lado do meu coração Amor que se afirmou Saudade vai chamar Meu nome Eu vou me dar Um abraço sempre de paixão Eu vou me dar O boque do Senhor Eu vou me dar Um abraço Amor que se afirmou Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Meu nome Eu vou me dar Um abraço sempre de paixão Minha Eu vou me dar O meu coração Número Ele vai chamar Minha Minha Minha